bora galera está começando mais uma saga aqui arrancando mandioca na roça matando as lacraias para andar nas cascavel se bora menino bora tito e vamos começar a fazer varinhada de novo aqui ó vamos começar assim vamos entrar nessa mandioca, rodar acular, sair para ali que é para fazer arranca vamos começar a nossa temporada arrancando mandioca na roça né então se bora galera estamos agora aqui no mandiocal matando as lacraias e botando as cascavel para correr é roma de mar né tito e aí tito, dá para desenrascar mesmo ou não? quase dá mas é muito difícil aqui, está muito enrolado sabe? tá gosta a mandioca? é o meu nome daquele caboclo rei parraniga como é? aquele tio ali que está toda hora caboclo rei parraniga você conhece o Tiringa? eu conheço o Tiringa, eu vou ficar igual o Tiringa certo o Tiringa o Tiringa o Tiringa tá quente né graça? deixa o som aí é que o sol esquenta o sol esquentando meu rosto é sofrido do sol meus mãos calejadas da enxada criado na roça eu sou um mato sonhador cheio de amor não é muito mais é tudo que eu posso te dar foi um prazer te conhecer foi um prazer te conhecer conhece o Tiringa, escuta o que eu vou te falar deixa eu te dizer que o meu coração já ficou doido por você deixa eu te falar não gostar rapidão se minha casa for morar deixa eu te dizer que o meu coração já ficou doido por você deixa eu te falar não gostar rapidão se minha casa for morar bora galera estamos agora aqui no mandiocal matando as lacraias para dar as cascavel e eu este aqui já deu agonia olha na sombra aqui o sal, salzão de meio dia meu filho aqui é assim ó qual é a ideia aí? eu estou aqui com o caboclo duro titões, conte aí titões hoje é a última de hoje cheguei no prédio da manhã que horas é Zandões? 5 para 11 5 para 11 5 para 11 a saga continua amanhã tem mais viu o que aconteceu aí? cachaça demais cachaça demais o cara tomou duas ontem eu não aconselho não tomar cachaça e tirar a ressaca no meio do sol é cheio de amor não é muito mais é tudo que eu posso lhe dar foi um prazer te conhecer antes de ir embora escuta o que eu vou te falar deixa eu te dizer meu coração já ficou doido por você deixa eu te falar bora galera desde já deixe seu like aí comente e compartilhe esse vídeo né pra mostrar pra galera aí a realidade arrancando mandioca na roça aqui no mandiocal matando as lacrais e espantando as cascavel fiz esse pequeno vídeo aí que amanhã tem mais valeu! meu rosto é sofrido do sol meus mão calejada tá inchada criado na roça